Olá! Neste vídeo veremos uma levada de reggae usando apenas as triades dos acordes. Serão dois compassos em Lá maior e dois compassos em Si menor. As notas com símbolos em vermelho representam as tônicas, os verdes representam as terças e os símbolos azuis indicam as quintas. Acompanhe! Treine com a Backing Track. Acesse no link abaixo. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal! Tchau!